O Fundo Geral de Turismo, Fungetour, é a principal alternativa de crédito para empresas gaúchas que necessitam de investimento em meio à crise gerada pela pandemia de coronavírus. Disponibilizado pelo Badesul, agência de fomento ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, o fundo possui linhas para investimento em capital fixo, bens e capital de giro e prevê um valor financiável de até 30 milhões de reais. O prazo para a amortização do valor financiado varia de 60 a 240 meses. As empresas que podem acessar a este fundo e estas linhas de crédito, nesse momento tão difícil que o setor vem enfrentando, são aquelas que atuam, como falamos, no ramo do turismo e que tenham de forma atualizada e consolidada o seu cadastro no cadastor. Desta forma, é o governo do Estado do Rio Grande do Sul, através de suas secretarias, através das suas vinculadas, oferecendo oportunidades de atenção para as empresas que passam por dificuldades em virtude da pandemia que vivemos.